Lá, 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 lá Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo nunca mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em seu lugar Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo nunca mais ninguém O que aconteceu comigo eu não desejo nunca mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo nunca mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em seu lugar Sinto muita tarde fatalmente terá outro em seu lugar